Memphis Depay, que vai ser a corrida amanhã nas lojas do Corinthians pra botar esse número nas camisas, hein? Mano, o Memphis Depay teve uma apresentação épica no Corinthians. E você confere tudo no vídeo de hoje. Só não esquece de encher esse vídeo de like. Aproveita e já se inscreve pra não perder nenhuma novidade. Memphis Depay entrou no gramado da Neoquímica Arena pela primeira vez como jogador do Corinthians. Uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro chegou com uma moral absurda. Teve um vídeo de boas-vindas pro cara e um corredor feito especialmente pra receber o crack. Alguns torcedores ficaram no gramado com bandeirões, enquanto o jogador era ovacionado pelo bando de loucos. Dá só uma olhada como foi essa chegada do cara no timão. Aproveita, já enche esse vídeo de like e diz aí nos comentários se o Memphis chega aqui no Brasil pra jogar muito. Corobéia, holandesa, pesada, na história corintiana. Sorriso aberto de Depay. Ou Memphis, como ele mesmo prefere. Já vai sentir o calor da galera. Cheio de brilho, né? Cheio de brilho. Já pra sentir de perto. Já pra sentir de perto o calor da torcida corintiana. Como mostramos já, ele tratou de fazer, de produzir um penteado com a simulação do escudo do Corinthians. Olha lá. É o que mostra o telão nesse momento. Tem ali o número 94. Não sei se é esse número que ele vai usar. Ano que ele nasceu. Ano do nascimento. Tem 30 anos. Nascido em 1994. Talvez seja uma história pra ser contada depois. Num primeiro momento apareceu ali no telão o número 94, às costas do Memphis Depay. Será? Uma Memphis Depay. Que vai ser a corrida amanhã nas lojas do Corinthians pra botar esse número nas camisas, hein? Tinha um mistério. O mistério foi revelado agora. Paulo. Pois não. Exatamente. O número 94 é por conta do aniversário, da data de nascimento, do ano do nascimento do Memphis Depay. Mas eu vou deixar essa bronca pra você, Léo. Depois de tentar ouvir de alguém aí, se vai seguir esse mesmo o número dele, o número na camisa dele. Vai ser esse mesmo. Vai ser esse mesmo? Esse mesmo. Mas e aí? O Memphis é a maior contratação da história do Corinthians? O cara vai se tornar um ídolo do Timão? Diz aí nos comentários. Aproveita, enche esse vídeo de like, se inscreve pra não perder nenhuma novidade, e pra conteúdos exclusivos de futebol, virem um membro do canal.